Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast sobre saúde de uma forma bem simplificada. Estamos aqui hoje com o Dr. Sidney, com o nosso convidado. Tudo bem, Moisés? Tudo jóia. Tudo bem? Então, pessoal, mais um episódio do Líder Medcast. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, então, se inscreva no canal Líder Medcast, o seu melhor podcast em saúde. Ativa o sininho para você ficar sempre sabendo das novidades que nós trazemos. A nossa ideia, então, é levar informação de qualidade, dividir informação desses especialistas que nos dão a honra de comparecer, no intuito, então, de compartilhar a informação que adquiriram em todos esses anos. Se inscrevam também lá no nosso canal de cortes. Se você não tem tempo de assistir esse programa aqui, tem mais tempo no canal de cortes. A gente separa só os resuminhos de dois, três, um minuto e meio, para que você também possa ficar informado na questão de saúde, sem gastar tanto seu tempo. Então, vai lá no canal de cortes. Cortes Líder Medcast. Se inscrevam lá também. Temos a honra hoje de receber aqui a Dra. Luciana Della Muta, ginecologista e obstetra, formada pela Unicamp, com residência no Hospital das Clínicas da USP, hoje, desenvolvendo um mestrado na área que nós vamos falar aqui hoje, que é Síndrome dos Ovarios Policísticos, famoso SOP, SOP. Então, é essa área que a Dra. Luciana desenvolve. Obrigado por ter vindo. Obrigado por aceitar o convite. Luciana Della Muta. Prazer é todo meu. Vamos lá. Pois é, o que nós vamos perguntar hoje para a Dra. Luciana? Vamos extrair o máximo dos conhecimentos para a gente dividir, então, com esse público que nos acompanha. Sim. Doutora, fala um pouco mais sobre SOP, que é a Síndrome dos Ovarios Policísticos. É assim mesmo? É isso mesmo. Bom, a SOP, ela é uma das condições, dentro da ginecologia endócrina, mais comuns que a gente tem. É bem prevalente. Cerca de 8% a 13% das mulheres no mundo podem ser acometidas. Mas, geralmente, mulheres na faixa de idade reprodutiva, a partir dos seus 20 até 35 anos, ela é uma das condições que a gente tem que vai até melhorando com o passar do tempo. Conforme a paciente com SOP vai envelhecendo, os sintomas tendem a ir dando uma melhorada. Mas é uma condição extremamente comum e um pouco superestimada, na verdade. Às vezes, acabam fazendo diagnósticos, taxando uma paciente como portadora da Síndrome dos Ovarios Policísticos, mas quando você vai ver todos os critérios, ela não se enquadra exatamente dentro de todos esses critérios. Tá. Então, como toda síndrome, é uma doença que, para que seja diagnosticada, são necessários vários comemorativos para fechar, então, uma síndrome. Então, por isso que, às vezes, a pessoa, um colega que faz um exame ou houve apenas uns sintomas, já julga aquilo, não erroneamente, mas até chegar na doutora Luciana que vai acertar, definitivamente, mas ele já levanta aquela hipótese e, para paciente, já fica como síndrome dos Ovarios Policísticos, e aí tem um sintominha mais exacerbado e ela atribui, então, aquilo, mas nem sempre é. O número que você falou agora, que me impressionou, foi que 8, então, a 13% da população feminina é portadora de SOP, é isso mesmo? No período fértil. Sim, isso é a prevalência da doença, mais ou menos. Sim, mas é, eu digo, um número muito alto, né? É um número muito alto. É bastante gente. Então, de cada 10 mulheres, uma vai apresentar, matematicamente falando, síndrome dos Ovarios Policísticos. Agora, isso do total de mulheres ou só na idade fértil? Ou tanto faz? Acho que tanto faz, na verdade, né? É, mas é o total. Então, são muitas mulheres que têm. Com maior, não incidência, mas no período fértil, ou entendi errado? No período fértil. No período da vida reprodutiva, né? Que é quando vai ser feito esse diagnóstico. Ok, ok. É no tempo, então, que ela começou as primeiras ovulações, a primeira ovulação, até, então, aí é o final das menstruações, que seria a menopausa, né? Isso é comum a nível da população brasileira ou a nível mundial? A nível mundial. A prevalência global é bem grande. Não necessariamente variando, não varia muito, né? De país para país. É mais ou menos estável. Então, não depende de, não existe mais na Europa ou mais na África. Esse número é mundial. E como é bastante prevalente, como a doutora Luciana já falou, devem existir muitos estudos na área, né? Então, os dados são bem fiéis. Imagino, de tudo que nós vamos falando aqui, que nós vamos falar ainda, devem ter muitos estudos. E continuo. Daqui a pouco o Moisés vai perguntar, mas também é uma questão que afeta muito a qualidade de vida da paciente que tem realmente o diagnóstico correto, não? Então, quais são os sintomas principais? Como que esses ovários vão agir hormonalmente nessa mulher e na qualidade de vida, no dia a dia, no ciclo menstrual, dores, pélvicos e na fertilidade também? Como que seria mais ou menos isso um diagnóstico da parte clínica? O que a mulher, a paciente chegar no consultório da doutora Luciana e fala o quê? O que ela está sentindo que te leva a essa hipótese de síndrome de ovários policísticos e começar a investigação? Bom, de uma forma geral, nós temos três critérios e precisa ter dois desses três, pelo menos, né? Para diagnosticar a síndrome. E o mais comum, que as pacientes costumam mais relatar mesmo, e inclusive a paciente que apresenta isso já vai procurar no Google, às vezes já chega pensando, né? Falando, ah, eu acho que eu tenho SOP, é a irregularidade menstrual. Então, pacientes que têm ciclos muito longos, que não menstruam com frequência, que às vezes ficam seis, três a seis meses sem menstruar. Então, é um dos principais, um dos critérios mais comuns. Mas não é obrigatório. Além da irregularidade menstrual, nós temos, então, o que a gente chama de hiperandrogenismo, né? Que é um aumento dos níveis de hormônios masculinos nas mulheres. Então, com as características desfavoráveis que vêm junto. Então, elas se queixam bastante, às vezes, de aumento de pelo. Principalmente nas áreas que é mais comum pelos de padrão masculino. Então, no buço, no queixo, no abdome. Ou, às vezes, só o nível elevado do hormônio masculino no sangue. Níveis elevados para um padrão feminino. Mas que não tem tanta repercussão da parte clínica, né? Olhando, assim, aquela paciente. Mas elas se queixam bastante da irregularidade menstrual. Desse, principalmente, excesso de pelos. Às vezes, uma acne muito persistente. Acne grave, que não melhora muito com o tratamento. E tem o critério ultrassonográfico também, né? A visualização de ovários com esse padrão policístico. Vários grandes e com vários cistinhos, assim. Principalmente na borda, né? Dos ovários no ultrassom. Sim. Em colar de contas, né? Isso. Esse padrão mesmo. Em colar de contas, né? Que são aquelas bolinhas, né? Então, como se fosse um colarzinho. Mas isso a gente já discute, já. Quer dizer, então, que para que se comece a pensar no diagnóstico de SOP, temos que ter dois desses três critérios. Pelo menos dois. Pelo menos dois, talvez três, né? Então, irregularidade menstrual. Para o pessoal entender. Menstruação regular é aquela... Me corrija, eu estou dizendo para eu traduzir o povo. Mas é uma menstruação que sempre acontece no mesmo número de dias. Pode ser 28, pode ser 35, às vezes menor ou maior, mas tem que ser sempre um ciclo não tão exato, mas que obedece um padrão matemático de dias, certo? No geral, de 24 até 38 dias, a gente considera um ciclo regular. A irregularidade é quando, às vezes, vem, não vem, fica com 50 sem vir, depois vem antes e assim vai. Então, isso é irregularidade. Sem estar gestante também, né? Isso que eu ia falar. Se faltar, confunde também. Muitas mulheres devem se confundir. Sim, sim. Aí depois vem o hiperandrogenismo, que seria a presença na mulher de um hormônio masculino elevado, certo? Que vai causar, por exemplo, essa questão de aparecimento de pelos onde não deveria. E o terceiro critério que você falou? O ultrassonográfico. Ah, o critério ultrassonográfico. Então, você pediria um exame de ultrassom, no caso tal do ultrassom transvaginal, que vai chegar e olhar os ovários anatomicamente, vai traduzindo uma imagem, que não vem ao caso, e vai ter um monte de cistinho e ovário aumentado. E é essa hora, posso continuar aqui? Aí você vai me corrigindo. É essa hora, Moisés, que o médico lá que faz ultrassom, quem faz ultrassom é médico, tá? E é muito, óbvio que é muito importante que seja pra saber o que tá fazendo, chegar no diagnóstico e entregar pra doutora Luciana o laudo adequado pra que ela firme ou não aquele diagnóstico. Mas, às vezes, lá com uma paciente presente e comentando, às vezes, alguma coisa de sintomas, o colega que não é tão experiente, ele pode ser sugestionado a ver um ovário que tá um pouquinho maior, né? Tipo 10 centímetros cúbicos, 11. Ver um pouquinho de cisto a mais e já, eventualmente, sugerir no laudo dele uma síndrome de ovários policísticos. E quando esse laudo chegar lá com a doutora Luciana, adivinha? O paciente não vai falar que ele tá sugerindo, né? Vai falar que é. Não é isso? Não é assim que acontece? Chega já desesperado. E nessa situação? Então, tá. E se teve dois dos critérios preenchidos, pronto, a gente já tem um diagnóstico firmado de SOP? Depende de algumas coisas. Inclusive da idade da paciente, né? Que os critérios foram revisados agora em 2018. E o critério ultrassonográfico, ele saiu pra pacientes adolescentes. Então, a gente não usa mais o ultrassom pra fazer esse diagnóstico. Boa. Na verdade, paciente adolescente, você teoricamente nem falar em SOP. Você fala que ela é uma paciente que tem um risco maior para desenvolver SOP. Porque a gente precisaria dos oito anos, pelo menos, de maturidade reprodutiva que falam. Então, pelo menos oito anos desde que ela menstruou pela primeira vez. Pra valer esse critério do ultrassom. Pra valer. Justamente porque... Pra ter a maturidade. Justamente porque no começo dos três primeiros anos de menstruação, é muito comum as menstruações serem regulares. Faz parte do jogo fisiológico. A maioria das adolescentes vai ter ciclos irregulares. Então, o critério do ultrassom saiu justamente porque, primeiro, o ideal é que seja um ultrassom transvaginal. Adolescente, não é tão comum fazer ultrassom transvaginal. Acabou de menstruar, às vezes ainda não tem vida sexual. Então, pelo ultrassom da barriga, o abdominal, não fica tão fácil, tão nítido pra ver essa morfologia do ovário. E a maioria dessas pacientes vai ter ovário com esse padrão. E é só você esperar passar alguns anos e, às vezes, esse padrão ultrassomográfico some. Porque é transitório dessa fase aí da adolescência, até os hormônios se encaixarem direitinho. Então, pra paciente adolescente, o ultrassom não entra mais nos critérios. Desde 2018, que foi atualizado. E daí a gente vai pros critérios, então, do androgenismo, né? E a irregularidade menstrual. Ficou claro isso? O ideal é você esperar nesses oito anos pra... Você pode até pensar, né? Uma paciente que tem mais risco de desenvolver SOP no futuro, mas você espera passar esses oito anos e tenta ver se você continua com todos esses critérios pra fechar o diagnóstico mesmo ou não. Às vezes é transitório. Tem influência hereditária? É, tem. A gente sabe, vários estudos mostraram que pacientes que têm mães ou irmãs que têm a condição também têm chance maior de apresentar síndrome dos ovários palicísticos. Muito bem. O que eu via também, por alguns momentos, quando eu atendia mais diretamente, a obesidade também na garota, qual é a relação à obesidade que aumenta o risco? Ao contrário, quem tem síndrome dos ovários palicísticos tem mais chance de ter esse aumento ponderal? E fala um pouquinho sobre isso. Se é que eu tô fazendo alguma pergunta coerente, né? Sim, tem bastante relação mesmo. Geralmente, pacientes com síndrome dos ovários palicísticos tendem a ser pacientes com sobrepeso, obesidade, mas não necessariamente. Nós temos pacientes magras também que podem ter SOP, mas é mais comum pacientes acima do peso. Isso realmente. E aí piora um pouco outras coisas da parte hormonal, que vem junto à resistência da insulina e tudo isso, que acho que talvez a gente fale um pouquinho mais pra frente. Sim. Mas a obesidade piora essas condições também. Tá, então quer dizer que na realidade, só pra ficar claro pra quem tá ouvindo, a síndrome em si, com esse ovário que tem muitos cistos a mais, olha, policístico, né? Então, produz um distúrbio hormonal, que depois a doutora Luciana pode explicar melhor, mas essa condição que leva então ao sobrepeso. É isso? Ou tô falando, Bobrinho? Não, não. Ou é o contrário? Não tem uma relação muito direta, mas realmente é mais comum pacientes com síndrome dos ovários palicísticos terem um sobrepeso de obesidade. Tá certo, entendi. E a pessoa consegue engravidar? É uma pergunta. Esse é o mestrado que a doutora Luciana faz, SOP e infertilidade. E infertilidade. É, consegue engravidar, mas realmente são pacientes que podem ter um pouco mais de dificuldade pra engravidar, justamente por esses ciclos irregulares. Quando a paciente tem um ciclo muito regular, significa que ela não tá ovulando com regularidade. Aí se você não ovula, você não consegue engravidar. Então pode ter dificuldade pra engravidar por conta disso. Só vou dar um passinho pro lado. Antes de querer engravidar, ela tratando, diminui, aumenta a probabilidade de ter filho de primeira vez ou segunda vez? Se tiver compensada, sim. Se tiver menstruando regularmente, principalmente na menstruando regularmente, que é isso que vai atrapalhar mais a gestação. Então primeiro tem que, se a pessoa tiver esses três sintomas ou dois, vai na doutora, encontrou, já teve um... Achou o diagnóstico. Achou o diagnóstico. Aí vai fazer o tratamento. Isso, exato. Se a pessoa... Eu vou falar primeiro do tratamento. Como que funciona? Peraí, deixa eu só interromper. Tem uma coisa que ela falou pra todo mundo entender. Porque eu também acho que eu atropelei aquela hora. Pra todo mundo entender o seguinte. Essa irregularidade, foi o que você falou agora, ela significa que não ovulou, né? Então ela forma ciclos anovulatórios. Por isso da irregularidade. Então logicamente se não ovula, não engravida. É disso que vem. É possível engravidar, mas aumenta... Se ovular. Se ovular. Entendeu? Sim, é possível. Mas você não sabe nem quando. Vira uma... O que às vezes nós fazemos é ajudar induzindo a ovulação, né? Com remédio, acompanhando com ultrassom, pra tentar ajudar essa paciente a ovular naquele mês. Então não tem uma estabilidade, uma cura definitiva? É, tem um controle e as pacientes que conseguem controlar bem isso, voltam a menstruar normalmente. Inclusive às vezes só perdendo um pouco de peso, né? A primeira linha de tratamento que a gente fala é sempre mudança do estilo de vida. Então pras pacientes que estão com sobrepeso, obesidade, perder um pouco de peso. E não precisa ser muito. Perdendo 5% do peso, geralmente já consegue voltar a menstruar regularmente. É lógico que você tá muito acima do peso, você precisa voltar pro seu peso adequado. Mas já com uma perda mais modesta de peso, você já consegue voltar a ovular regularmente. Só que se no caso a pessoa não tiver a obesa e tiver o SOP? Não necessariamente ela vai precisar perder peso, só que a gente tem que controlar a parte hormonal. Então tem que avaliar várias outras coisas juntos. Por exemplo, se estão aumentados esses hormônios masculinos, tem que tentar fazer voltar pros níveis adequados. Que dá pra coletar e dá pra ter uma medida objetiva daqueles critérios que você tava falando. Sim, sim. Explica isso aí pra gente. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é importante ressaltar, que é sempre um diagnóstico de exclusão, né? Então tem várias outras condições que podem causar irregularidade menstrual, que aumenta os hormônios masculinos. E você tem que excluir antes de falar que aquela paciente tem SOP, com certeza. Às vezes ela tá com nível aumentado de hormônio masculino porque ela tá com um tumor de ovário que tá produzindo hormônio. Então você tem que excluir todas essas outras causas. Isso é muito importante, é um termo comum em medicina, que é um diagnóstico de exclusão, né, pessoal? Ou seja, investiga tudo, não era nada. Aí então você cai na possibilidade da síndrome de hormônio masculino. Mas aí tem coisas objetivas também, como ultrassom, os exames também. Você tava falando, né? Sim, sim. Eu tenho dois desses três critérios. Excluir alterações de tireoide, algum possível tumor de ovário, tumor de adrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim, que também produz hormônio masculino. Excluir todas essas outras alterações hormonais que podem levar também à irregularidade menstrual. Excluir gravidez. Aí eu posso falar que ela tem, então, a SOP mesmo. E quando ela tem a SOP pra fazer o tratamento como, por exemplo, alteração hormonal? Excluído todo esse diagnóstico que você falou. Como que é o tratamento? O tratamento basicamente vai ser guiado pros sintomas da paciente. Porque existem alguns tipos de apresentação da doença. Não necessariamente toda mulher vai ter irregularidade menstrual. Às vezes ela tem os hormônios masculinos aumentados, tem o ovário alterado no tração, mas ela menstrua. Menstrua e ovula. Menstrua e ovula. Tem algumas pacientes que... É a minoria, mas tem algumas que menstruam e ovula. Mas tem os sintomas clínicos que são ruins, né? Isso. E tem várias outras coisas junto que a SOP costuma estar muito associada também com resistência na ação da insulina. Que é o hormônio que o nosso pâncreas libera, né? Que é justamente o hormônio que falta na diabetes. Então essas pacientes também têm mais risco de desenvolver diabetes no futuro. Elas têm mais risco de doença cardiovascular. Aí o paciente que é obesa junto pode ter um colesterol aumentado. Então aumenta mais esse risco cardiovascular. Então você tem que compensar tudo isso. E aí faz parte do tratamento toda essa parte. Só a sua cara de espanto é porque você é... Eu estava direcionado... Exatamente. Eu estava muito mais ampla do que a gente imagina. Você estava direcionando a conversa simplesmente. Porque falou de ovulação, a primeira coisa que vem na cabeça é a gestação. Mas não. O leque de possibilidades de complicação é muito maior. Sim. É bem maior, mais extenso o assunto do que a gente às vezes possa imaginar. É uma doença muito metabólica, né? Sim. No caso. E aí o tratamento é feito, por exemplo, Se a pessoa não tem intenção de engravidar agora... Ou já engravidou. Ou já engravidou, mas quer equilibrar. É feito através de hormônio? Como que é? A gente bate muito na tecla de mudança de estilo de vida. É sempre a principal linha de tratamento. Então ficar no peso adequado. Fazer uma dieta adequada. Então ajustar dieta, atividade física. Exercício também conta. Vamos falar sobre isso então. Conta. Pelo menos aí os 150 minutos de atividade física por semana, né? Que a gente fala. O podcast anterior, esse aqui, foi sobre isso. É porque ajuda justamente a regularizar a ação da insulina. Diminuir a resistência da insulina. Ajuda na perda de peso, né? Para o paciente que é obesa. E aí diminuindo a porcentagem de gordura. Também melhora a ação da insulina. Então toda essa parte. E melhora também o controle dos níveis de hormônios masculinos. Então é muito importante dieta, atividade física. Às vezes parece só que a gente é chata, né? Que fica sempre batendo na mesma tecla. Mas é realmente a primeira linha de tratamento. Mas agora se eu tenho outros sintomas. Paciente com excesso de pelo. Paciente com acne. Coisas que estão incomodando. A gente também pode usar tratamentos direcionados especificamente para isso. Para os pelos e para a acne. Isso, isso. Isso. Então o tratamento de uma forma ampla é mudança de hábito. Não tem algo mais invasivo. Como medicação. Tem, por exemplo, pacientes que têm excesso de pelos. A gente tem algumas medicações específicas que ajudam a controlar isso. Para acne. Quando não funcionam só as medicações tópicas. Creme, sabonete. Essas coisas dá para usar também. Mas aí está indo no sintoma, né? Isso. Está indo no sintoma. É, que a causa você vai tratar também com as mudanças de hábito. Você consegue compensar essa parte do metabolismo. E você pode usar os sintomáticos para ajudar a ir um pouquinho mais rápido, né? No caso. E tem a pílula também. A pílula anticoncepcional que ajuda não só a regularizar na parte da menstruação. Mas também vai ajudar a diminuir esses níveis de hormônios masculinos no sangue. Então ajuda a controlar um pouco melhor isso. Mas aí eu acho que é importante falar também que SOP não é igual dar pílula para o paciente e pronto. E aí ela segue a vida dela e não olha mais para nada, né? Porque o que a gente vê na prática é muito comum isso. Exatamente. O paciente teve diagnóstico de SOP, não menstruou regularmente, deram uma pílula para ela, ela ficou anos usando aquela pílula e só. E não tratou mais nada. Então resistência à insulina que você não viu, continua lá. Se ela é obesa, não perdeu peso, continua com todos os problemas na parte do metabolismo. O risco de diabetes dela ainda existe. A infertilidade também você não vai ajudar tendo feito isso. Então a pílula ajuda muito para paciente que precisa controlar a menstruação, para paciente que precisa de um contraceptivo, ela não quer engravidar mesmo. É muito bem-vindo você dar isso. Mas o problema é que você não pode deixar de olhar para as outras coisas que envolvem a doença também. E se eu disser que essa condição, já depois de um diagnóstico de exclusão, etc, firmou um diagnóstico de síndrome de ovários policísticos, esse diagnóstico, essa patologia, vai acompanhá-la até o final da menácima e até a vida fértil toda. Sim. Podemos dizer isso? E o que acontece é que é uma condição que realmente vai melhorando com o tempo. Então, às vezes, só com o passar do tempo, aquela mulher já volta a menstruar regularmente, que os ovários vão perdendo um pouco da reserva ovariana com o tempo, com a idade, e aí isso ajuda a restarar as menstruações regulares. Então, até cerca de 40, 40 e poucos anos, a mulher que tem SOP vai continuar com ele. Até. Isso. E geralmente chegando na faixa dos 40, quando a gente começa a ver um pouco dessa melhora nessa parte clínica. A estimulação dos ovários, do SOP. Isso, exato. E também voltar às menstruações regulares, isso pode acontecer. Mas a questão do risco metabólico aumentado, ela sempre vai ter. A paciente com SOP, mesmo se melhorou, se ela está menstruando regularmente... Mesmo com ciclo regular. Mesmo com ciclo regular, ela é uma paciente que continua tendo mais risco de ter diabetes no futuro. Ela precisa se atentar para a parte de atividade física, alimentação. Ela tem mais risco de doença cardiovascular. Esses riscos não somem completamente. Em comparação com uma mulher que nunca teve diagnóstico, ela continua com esse risco um pouco aumentado. Isso baseado em estudos científicos, etc. Basicamente isso. E o que precisa, como a doutora Luciana falou, precisa de acompanhamento. Precisa de monitoramento. Alguns controles e exames específicos de cada questão dessa. Dá para colher resistência à insulina, por exemplo, imagino, e acompanhar dessa forma. E da parte de diabetes acompanhar. E para minimizar esse risco todo, sempre, mais uma vez, falando no centro da atenção, sendo o paciente. E nesse bolo também, daquela que começou a tomar de concepcional, por exemplo, só para regular. Regulou. Poderiam estar aquelas que não estavam com a motoridade ovariana ainda repleta, né? Está pronta e estão tomando sem saber que nunca tiveram síndrome do varipolestisco. Ou seja, o monitoramento é obrigatório, né? É só... Vai acrescentar bem isso. Que é bem comum, inclusive, né? O paciente fez o diagnóstico com 15 anos. Que, teoricamente, agora, pelos critérios novos, a gente não faz. Mas esse diagnóstico nessa idade. Ficou tomando pílula até os 30 anos. Nunca soube. Aí parou a pílula porque queria engravidar. E você vai ver, ela está menstruando regularmente. Ela não tem nenhum problema. Não tem nenhum dos critérios. Ela nunca teve SOP, na verdade. E você falou agora que aos 15 não se... Você tinha falado que não se usa mais a ultrassonografia. Mas você falou que não faz mais diagnóstico também? Em relação a 15 anos? Teoricamente, você esperaria aqueles 8 anos, né? De completar. Sim, mesmo da parte... 8 anos depois da primeira menstruação. Não tem como fazer diagnóstico antes, então. Entendi. É, você consegue colocar como se... É uma paciente que realmente tem mais risco de ter. Mas eu vou reacessar esses critérios. Para fechar mesmo. Com 22. É, depois de 8 anos que ela teve a primeira menstruação dela. Entendi. Entendeu isso? Entendi. Então, se você chegar, uma colega, te falar, uma pessoa que... Ah, eu tenho síndrome de valeropoicídeos com 20 anos, com 18 anos. É certo se ela tenha menstruado aos 10 anos. Estaria fora do que é possível fazer bem feito, né? Isso, sim. Pode ser que ela realmente tenha. Mas é importante você revisar isso depois. E aí não começa nem a tratar, então. Só os sintomas. É, mas você vai começar a orientar, né? Então, realmente é uma paciente que precisa controlar peso, fazer atividade... Bom, dieta, atividade física para todo mundo o tempo todo, né? Sim. Mas você vai fazer as orientações. E lógico, se ela já tem alguma queixa, assim, você vai tratar o sintoma, né? Claro. Vai muita paciente procurar a doutora para falar, não consigo engravidar. E aí você vai e identifica que é a SOP? Acontece, sim. É que quando a paciente chega para você e fala, eu não estou conseguindo engravidar, e tem várias coisas que você precisa avaliar, né? Sim. E a SOP é uma delas. Se uma paciente que fala que, ah, eu não consigo engravidar, e ela realmente não menstrua regularmente, você tem a obrigação de... Investigar. É, investigar e ver se ela tem SOP mesmo ou não, se é alguma outra causa, né? Existem várias outras causas que podem alterar a ovulação, mas é uma das coisas que você vai investigar. E junto com várias outras coisas, quando chega um casal na sua frente querendo engravidar e está com dificuldade, né? Você vai investigar, inclusive, o marido, né? A parte do sêmen, função das tubas do útero e tudo mais, né? Não só a parte do ovário em si. É, porque tem também esse mito, né? Que é importante ser dito. Quando fala em fertilidade, se pensava no caso da mulher e longe disso, né? Tem que sempre investigar os dois. É, sempre um diagnóstico do casal. Claro, sempre do casal. Bem dito, isso aí é legal. Porque tem isso aí, tem que também colher espermograma, varicocele, etc, etc no homem também. Para que possa fazer o negócio correto dessa infertilidade, né? É, tendo o casal feito todos os exames, depois de quanto tempo do início aí foi diagnosticado que tem a síndrome dos ovários policísticos? Quanto tempo tem a normalização da menstruação e da ovulação para poder, no caso, o casal que ia ter filho? Pensar em engravidar. Pensar em engravidar. No caso, quanto tempo leva para regularizar? Para regularizar depois do tratamento. Isso é um pouco variável, né? É bem variável, na verdade, de paciente para paciente. Não tem um tempo, assim, exato. Mas a partir do momento que ela está menstruando regularmente, aí ela inicia as tentativas para engravidar e a gente espera numa mulher que está menstruando regularmente, que o casal foi investigado, que não tem nenhum outro problema, nenhuma outra possível dificuldade aí de gravidez. É, em até um ano, ela deve ter engravidado. E tem algum problema que pode ser gerado para o filho ou para a mulher durante a gestação? No caso, teve a SOP, foi tratada, está ovulando normal? São mulheres que, durante a gravidez, têm mais risco de desenvolver diabetes estacional, de ter alterações na pressão durante a gravidez. Então, é uma gravidez que você tem que ter um pouco mais de cuidado, assim, durante o pré-natal. Então, tem mais risco de ser um bebê que nasce grande para a idade gestacional, que a gente chama. Tem mais risco de obesidade infantil, principalmente se a mãe não está compensada. Então, tem esses riscos aumentados, sim. Tudo isso pela explicação que você deu lá no começo, da resistência à insulina, por exemplo, e tal. Então, diabetes gestacional, né, por exemplo, já está relacionado a isso. Então, mesmo ela estando equilibrada, como você falou, estando regulada, o risco ainda existe, né? Ela tem um risco mais alto do que uma paciente que não tem SOP. E qual que é isso? É uma pergunta que surgiu aqui agora. Então, essa gestante. Então, quantas vão ser gestações de risco propriamente ditas com doença hipertensiva, né, DHG mesmo, ou diabetes gestacional? Tem uma porcentagem? Você tem um dado sobre isso? Não tem esse número. Só aumenta muito. Mas também pode ser uma gravidez normal. Pode, pode ser uma gravidez normal. Maior chance de ser uma gravidez normal, provavelmente. Sim, sim. Principalmente acompanhando direitinho. Não, só para o pessoal não achar que eu tenho SOP, já vai ser uma gravidez, vai ser um absurdo. Não, não. Inclusive, já tive pacientes com SOP que tiveram uma gestação super tranquila, não tiveram nada de diabetes gestacional. Porque senão a gente teria 10% da gravidez, dos 8 aos 13, todas de risco só por causa da SOP e isso não é a realidade. A realidade é que, então, tem um risco aumentado, mas não é sempre que vai ser uma gravidez que é a sua pergunta, certo? Sim, certo. Todos conseguem tratar síndrome ou tem algumas exceções? Ou alguma exceção? No sentido... De tratamento. Às vezes por idade, às vezes por herança genética, que não consegue, não consegue avançar com o tratamento. Na verdade, se o tratamento, como a doutora Luciana falou, der mudança de hábito, né? Sim. Todos estão dentro do critério, mas é difícil. É difícil. Tem gente que não consegue se adequar ao novo hábito e vai perpetuar isso. Tem, e aí continua com todos aqueles riscos aumentados, mas no geral os pacientes vão bem. Mas o principal desafio realmente é entrar na parte da mudança de hábito. É sempre mais fácil você só ter que tomar um remédio todos os dias, né? Então, porque quando você começou a falar, eu entendi, falei, bom, só mudança de hábito, tem muita gente que não consegue. Tem, tem bastante gente. Nesses casos, vamos lá, até insistir nisso. A pessoa, vitaliciamente, até o fim dos seus dias, vai ter que fazer acompanhamento e vai continuar com esses sintomas. Os sintomas você até consegue controlar. Por exemplo, com uma pílula ou algum, enfim, tratamentos, vai pra acne, processo de pelos, tratamentos, outros que não sejam com medicação. Ou dificuldade pra engravidar, você consegue fazer uma indução da ovulação. Então, os sintomas você consegue manejar. Mas aí a questão da insulina alterada, do risco aumentado cardiovascular, de todas essas outras questões, a parte metabólica, ainda vão ficar adequadamente compensadas. Esse risco continua sempre mais alto. E que é o risco muito mais grave, muito pior, né? Muito mais deletério do que ter um pelo onde não deve, é ter um risco de infarto, derrame. Sim, essas pacientes têm mais apneia do sono. E aí aumenta também o risco cardiovascular pela apneia. E tem todas essas questões. Deixa eu fazer uma pergunta também ao contrário, né? Então, mudança de hábito de vida, porque então temos as obesas, sobrepeso, que eventualmente perdendo 5% do peso corpóreo conseguem regular menstruação. E praticamente não é eliminar a SOP, porque na verdade uma vez feito diagnóstico, acompanha, eu entendi. Acho que tem vários níveis de sintomatologia em cada pessoa. Mas e o contrário? Ela está sobrepeso, ela faz um diagnóstico de SOP, certo? E ela começa a tratar, por exemplo, de maneira medicamentosa. Isso você acha que tem alguma relação com ela conseguir perder peso? Ou eu estou falando algo que não faz nenhum sentido? Porque isso é a prática, eu estou falando das pacientes que eu vi com SOP. Estão mais gordinhas mesmo. Então, eventualmente, ela não consegue mudar o estilo de vida, mas ela pode tratar com anticoncepcional, por exemplo, com pílulas, a SOP. Isso faria ela perder peso ou não tem nenhuma relação, você acha? Não, isso não tem relação. Então, quer dizer que seria uma ilusão ela atribuir a obesidade a SOP. É isso que é a minha pergunta. Porque você vê essas pessoas, às vezes um pouco mais obesas, que falam que estão mais obesas por causa da SOP. E é o contrário, pelo que a gente falou aqui, não é? Elas têm a SOP por estarem obesas. Que dão uma descompensada nessa questão toda. De uma certa forma, sim. Mas realmente a gente vê que tem pacientes com SOP que tem uma prevalência maior de obesidade do que pacientes que não têm. E aí uma condição acaba piorando a outra. Piorando a outra. Tá certo. Só para não atribuir, então, apenas a isso. Uma condição síndrômica, metabólica. Tem dor? Os pacientes reclamam de dor? Não. Totalmente silenciosa? Sim. O que aparece, então, pelo que eu entendi até agora. Acne, pelo. Fora isso, se não for esses dois, é totalmente silenciosa. E a constância da irregularidade menstrual. Alguns casos um pouco mais exacerbados, assim, desse aumento dos hormônios masculinos. Pode ter um pouco de queda de cabelo, principalmente assim, na parte frontal da cabeça. Mas os principais sintomas, no geral, é esse excesso de pelo, acne mais importante. Sinais de virilização, assim, engrossamento da voz, essas coisas, não. Não chega a ter. Geralmente isso está mais relacionado com algum tumor produtor de hormônio masculino mesmo. Tem sempre que excluir essa questão, né? Esse risco. Se não tem dor e esses são os sintomas, acaba sendo que é muito fácil de se confundir. A pessoa chega lá, está achando, é muito procurado, é muito comum. Pelo fato de ser comum, ela chega no consultório achando que tem sope. Por ser algo comum e não sentir dor, tem para outros lados que mais se assemelham a ele? Outros diagnósticos? Que mais se confundem com ele? São outras possíveis causas de irregularidade menstrual. Eu acho que é o principal que acaba confundindo. O que acontece, que eu vi também, como não ginecologista e não obstetra, eu acho que muitas vezes, isso no meu ponto de vista, o que eu vi de pacientes, qualquer, às vezes, qualquer irregularidade, qualquer questão que está um pouquinho acima do peso, qualquer, muitas vezes, é atribuída a questão do síndrome do ovário policístico, o diagnóstico, que não é exatamente aquilo, porque não foi investigado a fundo. Descartando todas essas coisas que a doutora, as outras patologias que a doutora do Senhor falou, em tumores, de outros tipos de irregularidades, etc, etc, para realmente chegar a um diagnóstico preciso. Então, eu vi já muito isso, pessoas que você tem a... A pessoa fica com a pecha de síndrome do ovário policístico e ela mesma divulga, ah, não, tem síndrome do ovário policístico e não era. Então, é um diagnóstico, é um diagnóstico não tão fácil. Sim. Né? Eu entendo assim, porque endometriose, por exemplo, que aí tem dor e outras coisas, mas você faz um exame de imagem... O que que é endometriose? Ah, é. Melhor a doutora Luciana explicar. Vai, doutora. Endometriose é quando tem células do endométrio, que é a camada que reveste o útero internamente, é o que descama em toda a menstruação, quando tem células dessa camada fora do útero. E aí... Que não era pra estar lá. Que não era pra estar lá, exato. E esses focos de doença, eles causam uma inflamação, e em toda a menstruação, essa inflamação é exacerbada, e um dos principais sintomas realmente é dor. Então, dá cólicas muito intensas, às vezes dor até fora do período menstrual, pode ter dificuldade para engravidar também, dor durante as celulações sexuais, enfim, mas a dor realmente é um dos principais sintomas. Mas, além disso, você pode ter uma endometriose que não seja tão sintomática, que também tem, né? Você com... Não simples, mas vamos dizer a palavra simples pra ilustrar. Mas um simples exame de imagem, bem feito, você vai achar lá o foco de endometriose, e eventualmente até uma questão mais cirúrgica, e você vai cravar o diagnóstico. O SOP, eu acho que é bastante mais... É mais trabalhoso de chegar no diagnóstico correto. Ou não? Tomar cuidado e não taxar sempre como SOP, né? É, eu acho que essa é a principal questão. Eu acho que é isso que eu vi sempre. Tomar bastante cuidado com todos os critérios, excluir outras possíveis causas, que é o que a gente, na prática, não vê acontecendo. Então, o paciente, às vezes, está com irregularidade menstrual, ninguém viu como é que está a tireoide, ninguém deu uma prolactina, outros hormônios que podem dar alteração também no ciclo menstrual. Isso, e já taxou ela como SOP, e ela vai levar esse diagnóstico por muitos anos, até que realmente chegue a uma conclusão que não era SOP. E a conduta daí muda totalmente, né? É bem diferente tudo isso. Que é muito comum o paciente chegar no consultório falando ah, porque eu tenho diagnóstico de síndromes ovários policísticos, agora eu quero engravidar e eu estou com medo, porque eu não vou conseguir engravidar. É isso que eu estou falando. E aí ela para a pílula, aí você vê que ela não tem os critérios, ela nunca teve o diagnóstico, e aí no mês seguinte ela aparece grávida. Isso. Porém, ela contou para todo mundo que tem, a família dela inteira sabe que tem, e essa bandeira que ela carrega, né? Essa bandeira ruim, nunca deveria ter existido. Esse é que eu estou falando. É, acaba sendo um estigma. Porque a gente... Isso. A palavra que eu estava querendo lembrar era estigma. Obrigado. Então, nós como médicos, a gente esquece... Não esquece, mas às vezes não há importância devida a isso. Mas esse estigma que ela carregou a vida toda é da pesada. É extremamente negativo para ela. Quando ela descobre então que ela não tem, imagina um alívio. Porque ela já passou em dois, três, quatro médicos e ninguém conseguiu sentar e esmiuçar direitinho aquele quadro para chegar no diagnóstico adequado. Continue. Eu te interrompi. Quando você me disse que tem uma elevada o aumento da testosterona, que é o hormônio masculino. Em contrapartida, também diminui o estrogênio? Que é o hormônio feminino. Estrogênio, isso. Diminui ou tem um... Não, o estrogênio no geral fica em níveis normais. Quase o gineco já, hein? De apresentador, administrador para... Não, o estrogênio no geral está em níveis normais. O que a gente tem em níveis baixos é o outro hormônio feminino, que é a progesterona, porque ele é produzido quando a mulher ovula. E justamente por não terem ovulações com frequência, a gente não tem níveis adequados de progesterona. E isso pode ser bem perigoso, inclusive, não ter essas ovulações frequentes, porque tem paciente que adora não menstruar, né? Mas você não está menstruando porque você tem alguma condição que leva a essa irregularidade, aí pode ser perigoso justamente porque o endométrio que a gente falou nessa camada interna do útero que vai descamar em toda a menstruação, o estrogênio faz ele se proliferar e a progesterona muda as características dele antes de ter a descamação, que é quando acontece a menstruação. Se você não tem progesterona, só tem estrogênio, pode acontecer o que a gente chama de hiperplasia. Essa camada se prolifera demais e isso eventualmente pode virar um câncer de endométrio, por exemplo. Que também é um risco aumentado nessas pacientes. Então, já estou falando mais uma outra coisa da SOB também. A progesterona é baixa, então faz com que esse endométrio aumente demais, então você tem uma hiperplasia, ou seja, um aumento exacerbado, aumento exacerbado não foi muito nessa frase, mas tudo bem, um aumento da produção de células, então vai espessando esse endométrio, inclusive aumentando o risco da neoplasia, ou seja, de um câncer de endométrio. Isso. Que aí já é gravíssimo, né? Já é... Que também é um risco aumentado nas pacientes e a obesidade aumenta. Sim, tá bem. É a produção até dos hormônios femininos, né? Porque no tecido de gordura tem um pouco de conversão de hormônio masculino pro hormônio feminino, então tá aumentada essa quantidade de hormônio masculino, mas é uma paciente já obesa, então ela tem uma conversão pro hormônio feminino no tecido de gordura, aí esse hormônio continua proliferando o endométrio e se não tem a progesterona pra inibir um pouquinho essa proliferação excessiva, aí pode, dali muitos anos, lógico, isso é algo que demora pra acontecer. Sim, temos que falar isso. Não é pra todas. São riscos que a gente tem que aqui pontuar, mas não é pra entrar em desespero. Sim, tem que entrar em responsabilidade e procurar ajuda pra fazer um diagnóstico bom. Essa é sempre nossa ideia aqui, até no Líder Medcast, trazer essa informação. Mas o que era o outro lado do senhor que foi falando não é que toda mulher que tem SOAP vai ter câncer endométrico, então longe disso, né? Mas aumenta um pouquinho o risco e sobretudo se a obesa, por exemplo, já é um fator de risco também pra câncer, hipertensão, se não me engano, também é um fator de risco. Então juntando tudo isso, mas o SOAP, sim, tem que ficar preocupado com a idade, né? Que já passou, sei lá, dos 50. Então juntando tudo isso, também é muito importante, então essa questão, entendeu isso? É uma coisa a mais pra se preocupar bastante, não pra todas, mas tem que se preocupar sim. Claro. Médico é pra isso, pra poder ajudar nessa coisa ruim não acontecer, né? Então, investigar adequadamente, e aí sim evitando todas essas outras situações. Algumas pacientes no reclamam, até chega a ser um pouco frustrante pra elas não ter uma medicação direta que resolva, como, por exemplo, tem que ter mudança de hábito, mudança de alimentação, exercício físico, mudança de hábito em geral. Em paralelo, tem os medicamentos que podem tratar o sintoma, mas não a causa. Quando a gente não dá uma solução numa pílula, muitas não reclamam? Ou acaba tendo... No geral, a gente consegue controlar bem essa parte dos sintomas, que é o que mais incomoda a paciente, né? Então elas ficam satisfeitas com o tratamento, por conta disso. Mas por trás tem a saúde, que é o silencioso, que é a insulina, que lá na frente pode dar problema. Isso, exato. Mas controlando também todas essas formas, esse risco também reduz, né? Reduz, reduz bastante. Então, na verdade, você estava perguntando, eu entendi. Mas em geral, a pessoa que procura, a paciente que procura ajuda e siga basicamente as orientações, vai ficar satisfeita, porque é como uma síndrome, em geral, não vai ter um remedinho mágico que zoa tudo uma vez, mas trata-se cada um desses sintominhos, essa condição geral, e o risco dela vai ser quase igual ou igual a uma mulher que não tenha sope, certo? O risco... O risco cardíaco, se ela se cuidar, emagrecer, fazer exercício, o ciclo normal, já diminui bastante. O risco vai ser igual a uma mulher normal. Mas ela ainda tem um risco aumentado em relação a pacientes que não têm a doença. Que tenham zero. Então, assim, para o resto da vida, fazer, se cuidar adequadamente, principalmente nessas questões, e não deixar de ter um acompanhamento, né? Isso é importante. Buscando sempre a qualidade de vida e a coisa correta, que é, tem lá um probleminha, vamos controlar, monitorar e cuidar, né? Dependente, mas se é exercício, remédio, dieta, mas precisa de um profissional que possa enxergar isso. Sozinha é impossível, né? Diga. Você comentou sobre, você falou, que por ser uma síndrome, não tem um... o tratamento já é diferente. Uma síndrome ou uma doença? O que existe diferença entre síndrome e doença? Síndrome é uma palavra que a gente usa para caracterizar um conjunto de sinais e sintomas. Então, são... Sintoma é algo quando o paciente refere e sinal é algo que você consegue ver. Então, eu estou com dor, eu falo que eu estou com dor, é um sintoma. Agora, se é uma paciente, por exemplo, que tem esse excesso de pelos, é algo que eu consigo ver, então é um sinal. Ao mesmo tempo, pode ser um sintoma porque ela aparece se queixando disso também. Mas a síndrome é isso, um conjunto de sinais e sintomas que vai caracterizar uma condição específica em medicina. No caso, essa condição é a síndrome dos ovários policísticos. Poderia até ter uma pílula específica para a SOP, mas é que não vem ao caso, acho que não cabe isso, né? É tratado isoladamente os sintomas e tal e no final o resultado é o mesmo, né? Sim, sim. É que se você pensar em outra síndrome, talvez sim, tem um tratamento com uma medicação única, sem citar nenhuma aqui, mas nesse caso dá na mesma no final. O difícil é ter adesão a esse tratamento, quer dizer, difícil não, você diz que em geral os pacientes têm uma adesão boa a essa mudança de condição de vida, tal, para que ela possa então ter um resultado final bom. Uma vez esclarecido tudo isso, os pacientes conseguem ter uma adesão boa. O problema é que geralmente as pessoas acabam não falando muito de todas essas outras condições que estão por trás, né? Toda a questão metabólica, que é o mais importante no fim das contas. Disparado, disparado. Eu confesso que eu até aprendi bastante e disparadamente importantíssimo isso. Porque regularidade menstrual, não ovular, ok, mas risco cardíaco aumentado, infarto, AVC, etc, aí já complica bem, né? Complica bem. Não em todas, mas para aquelas que deixarem passar podem ter um risco muito aumentando. Tem algum estudo que fala da relação da SOP não tratada com o futuro da saúde dessas pessoas? Ou a correlação que elas podem... Correlação entre SOP não tratada e hipertensão, diabetes, obesidade? Sim, o que os estudos mostram é que aumenta realmente bastante a incidência dessas doenças. Correlação direta a gente não vai saber falar. O percentual, digamos, não sabemos, mas aumenta muito. Aumenta, aumenta bastante. Alguns chegam a falar em cinco vezes mais comparado com as pacientes que não têm a condição. É que isso é um pouco variável de estudo para estudo, porque também depende da população que você está estudando. E, por exemplo, questão de etnia, às vezes varia alguns dos sintomas. Por exemplo, nas mulheres africanas é mais comum você ter um aumento, essa questão do hiperandrogenismo, aumento dos hormônios masculinos. É mais comum nessas pacientes do que nas pacientes aqui... Aqui o Brasil, na verdade, é um país bem miscigenado, mas do que nas europeias, por exemplo, nas asiáticas. As asiáticas costumam ter mais resistência à insulina do que outras etnias. Então, isso varia um pouco. Então, dentro da mesma síndrome, diferentes etnias têm manifestações diferentes. Manifestações um pouco variáveis. O que a gente fala também das apresentações clínicas tem os quatro fenótipos da SOP, né? Clássicos agora aqui. Fenótipo é como uma doença se apresenta. E tem ABC e D que a gente divide, né? O A é paciente que tem todos os critérios. Então, ela tem irregularidade menstrual, ela tem esse hiperandrogenismo, ela tem um ovário policístico no ultrassom. A paciente do fenótipo B, eles não têm alteração no ultrassom, mas ela tem irregularidade menstrual, ela tem o hiperandrogenismo. O C é o menos comum que é aquela paciente que cicla. Então, ela tem menstruações regulares, mas tem os outros dois critérios. E a D é a paciente que não tem aumento de pelos, não tem essa questão dos hormônios masculinos, mas ela tem um ovário policístico no ultrassom e ela não menstrua regularmente. Então, essas apresentações variam e dependendo da etnia também tem mais num grupo do que no outro. O ultrassom, pra mim, seria quase que o um dos principais pra poder. Bom, aqui tem a imagem, é isso que acontece, mas não. Não. Ele não não é necessário, né? Nenhum dos três é totalmente necessário. Você precisa ter sempre a combinação, dois de três, né? Então, não necessariamente você vai ter alteração no ultrassom. E o que é comum também em paciente, às vezes, que começa a tratar, faz ultrassom, ainda tem aquele ultrassom em padrão policístico. Ela fala, meu tratamento não tá dando certo porque o meu ovário ainda tá com cisto. Não tem nada a ver. E tá escrito lá na conclusão, né? O síndrome do ovário policístico. O possível síndrome. Isso que é complica. Porque, assim, na verdade, até aproveitando pra esclarecer, quando o ginecologista pede um exame, ele não tá pedindo pro radiologista dar um diagnóstico. Precisa dar o diagnóstico da imagem. Quem vai fechar o diagnóstico sempre é o ginecologista, o médico que pediu, seja de qualquer área. Então, por exemplo, pediu uma ultrassom pélvica e veio lá mioma uterino. Não. Nódulo no útero. Quem vai dar o diagnóstico, o que que o ginecologista fez? Nódulo no útero. Quem vai fechar o diagnóstico da doença, né? Então, tem que ser o ginecologista. Se ele achar que ele precisa pedir uma biópsia ou comparar, juntar com os outros critérios. Então, na conclusão lá da ultrassom, deveria estar movários aumentados com cistos periféricos distribuídos de tal forma. Então, o ginecologista junta tudo que ele tem, que são os outros critérios, pra poder, aí sim, lançar depois de todas aquelas outras investigações que a gente já discutiu aqui, o diagnóstico de síndrome varipolescisco. E por que eu falo isso? Mais uma vez, pra evitar aquele estigma. Porque senão, a paciente, ó, o paciente tem que entregar o exame pro ginecologista, já que nós estamos aqui como ginecologista. Ela sai do laboratório, qual a primeira coisa que ela faz? Já na calçada. Já abriu, já vai ler. Já abriu o exame, né? Então, não vai entender, mas vai abrir. E aquilo não é legal. Porque, o que tá escrito ali é uma linguagem médica que deve ser juntada, né, com outras condições, laboratório, clínicas, pra chegar no diagnóstico final. Então, imagina o medo lá de um cidadão que abre um exame e vê nódulo na tireoide. E vai pro Google. E vai pro Google, isso, é, desculpa, já tem 50 anos. Aí piora um pouco. Esqueci de falar do Google, boa. Aí piora ainda mais, que você coloca nódulo na tireoide do Google e a primeira coisa que vem é câncer, câncer, câncer. Né? E longe disso. Tem também, né, o, quando vier lá o cisto no ovário ou síndrome do ovário, vai ser alguma coisa ruim e grave. Sim, também tem. Mas, tem que esperar pra fazer a coisa certa. né? Então, acho que esse que é o ponto. Fazer o diagnóstico adequado e completo. E nessa questão que você tava falando do seu mestrado, a gente tava falando há pouco tempo, e é sobre, então, infertilidade e síndrome do ovário poliscísticos. Isso. E qual que é a condição médica? Como que você pode ajudar na condição? Porque quem tem síndrome do ovário poliscísticos tem muito mais infertilidade. A gente já discutiu porque não ovula. E como que funciona esse tratamento na prática? Precisa colher, só pra gente avançar um pouco mais, dá pra fazer pelas vias normais a gravidez? Como é que funciona isso tudo? Dá um panorama geral. Quantas conseguem pelas vias normais? Quantas precisam fazer uma FIV ou colher o óvulo pela ultrassom e colocar num tubo de ensaio? Como é que seria esse panorama geral daquela mulher que é? Isso também tem muito, né? Síndrome do ovário poliscístico, porque daí você fecha nesse nicho, tem um monte de mulher que tem infertilidade, que tá dentro de SOP ou que tá no diagnóstico errado de SOP, mas como seria isso na prática? A principal questão é você fazer essa paciente ovular, se ela não tá ovulando. Certo. Às vezes... Com remédio. Às vezes você perde remédio, às vezes você não precisa. Às vezes o paciente conseguiu perder peso, ela voltou ovular. Então é longo o negócio. Ela não vai perder peso em três meses. Sim, não. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Porque uma coisa é tratar uma endometriose, vai lá, se tiver muito ruim, o quadro clínico se opera, pronto, em três semanas já tá tudo resolvido. Entre aspas, claro. Então, a paciente que tem SOP e infertilidade entra nesse mesmo quadro e critério do tratamento. Mudança de... Sim, mas aí em questão de paciente com infertilidade, a gente também tem um pouco da questão da idade da mulher, né? Isso. A quanto tempo ela tá tentando engravidar, se... É, mas a idade não pode esperar muito. Exatamente. Que também, gestação, quanto mais velha, vai aumentando os riscos por conta da idade também, não só pelo fato de ela ter alguma condição, alguma outra doença ginecológica ou não. Então, a gente pode usar remédios pra induzir ovulação e ficar fazendo acompanhamento com o ultrassom. Acho que o mais importante é fazer acompanhamento com o ultrassom pra ver justamente quantos folículos estão crescendo, porque senão aumenta muito o risco de ser gemelar, né? Aí vem trigêmeos e já é uma resultação de muito risco também. Então, só pra interromper, então você vai fazer a medicação, que é estimulante de ovulação, pede uma ultrassom, no caso também entrando vaginal e o médico lá no ultrassom vai medir aqueles cistinhos pra ver qual que tá evoluindo pra ser um óvulo normal e evoluar. Então, é possível medir exatamente isso. Se a sua medicação acompanha o crescimento deles. É o seriado, a ultrassom seriado. O ultrassom seriado, isso. E aí você pode, dá pra fazer ou o que a gente chama de relação sexual programada, então ver o tamanho que tá esse óvulo que tá crescendo pra orientar o casal os melhores dias pra ter relação. Às vezes você consegue até usar uma medicação pra induzir essa, com que ocorre essa ovulação e você sabe a data que isso vai acontecer pra facilitar, né, o calendário. Então, ah... Tipo, nos cinco dias e tal, tem que dar uma caprichada lá na prática. Isso. Você pode usar a medicação pra isso ou não, só orientar. Ou fazer uma inseminação intraútero, né, aí vai depender também se o sêmen do marido, por exemplo, já é mais ou menos, aí você pode fazer uma inseminação porque você consegue melhorar. Aí você vai, então, pegar o sêmen do homem, do marido, no caso, se for o caso, e com mais facilidade, então, vai saber direitinho o dia da sua ovulação e inseminar ali artificialmente. Isso. Colocar lá dentro do... Colocar dentro do útero. Você processa o sêmen no laboratório, melhora ele um pouquinho e faz o procedimento no dia, aí você dá exatamente uma medicação pra desencadear a ovulação, que você sabe o dia que vai ser e faz a inseminação. Tá, a inseminação, então, você vai jogar o sêmen, o esperma do homem lá dentro do útero até ovular e ocorrer, então, a fecundação. E tem pacientes que não vão conseguir engravidar desses métodos, vão precisar de uma fertilização in vitro. E aí, então, será como? E aí também é com medicação pra estimular os ovários, então, fazer os folículos, que são as estruturas que tem o óvulo, crescerem, aí são vários ao mesmo tempo que você quer, acompanha a cutração. quando estão no tamanho adequado, você aspira esses óvulos, guiado com o tração transvaginal, procedimento simples, leva 15, 20 minutos dentro do centro cirúrgico com uma sedação leve e faz a junção no laboratório, pra formar embriões no laboratório. Fora do corpo. Isso. E depois transferir esses embriões pro útero. A gente pega esse embrião que foi formado fora do corpo e coloca no mesmo lugar que ele estaria lá. Isso depende de várias coisas, né? tentativas prévias, há quanto tempo esse casal tá tentando engravidar e não consegue, idade da paciente, se tem algum fator masculino associado, se a tuba do útero tá funcionando ou não tá pra pegar o útero do óvulo, do ovário, levar até dentro do útero, enfim. Quer dizer, então essas são essas três etapas. A relação sexual natural, a colocação do sêmen lá no canal pra chegar no óvulo que já foi previamente organizado pra acontecer, e a coleta então direta do óvulo fazer em laboratório a fertilização e colocar lá dentro do útero pra poder se desenvolver mais. Então, essa, quer dizer, que não há desculpa, há total possibilidade de ocorrer essa gestação numa SOP. Ah, me lembrei, eu queria perguntar, qual que é a idade hoje, até a última vez que eu vi, quando eu ainda tava lá ativamente no campo de batalha, era até uns 45 anos, até 40 anos, a idade máxima pra você ter uma gestação sem risco, com menos risco. Como funciona isso hoje, a idade? Assim, a gente considera que gestações acima de 35 anos já são gestações com um pouco mais de risco, porque realmente, comparado com mulheres com menos de 35 anos que engravidam, com mais de 35 já começa a aumentar a chance de ter diabetes da gravidez, de ter pressão alta na gestação, isso independente da paciente ter SOP ou não, gestação de uma forma geral. Mas a partir dos 40 esse risco costuma aumentar bem mais. Estou falando por causa da programação, então está tentando, está tentando, está com 37 anos, então já tem que partir já pra uma fertilização in vitro pra poder, que ainda tem o tempo da gestação, então, se não, acaba passando dos 40 e os riscos ficam muito altos pra iniciar a meditação, não é isso? É, o que a gente não... Mas é possível, mesmo assim. É, com certeza. O que a gente mais vê, na verdade, são mulheres engravidando próximo dos 40 anos agora, né, atualmente, que as mulheres estão deixando pra engravidar mais tarde mesmo. Mas isso é verdade também que o risco é maior. Sim, o risco é um pouco maior comparado com os pacientes mais novos, isso com certeza. E claro que se a mulher se cuidou e tem uma vida saudável, em relação a todos os aspectos, também está totalmente dentro de uma gravidez sem risco. Mas, voltando agora, já que você está no seu mestrado em relação a isso, qual que é a idade? Existe uma idade máxima pra você, assim, ainda está na menarquima, ainda está ovulando, até que idade você já viu na sua prática uma paciente que foi buscar a fertilidade tendo só, por exemplo, acima de 40, tem também? 40, 45, estou dando. Eu vi algumas gestantes que foram bem. São um pouco mais novas, assim, uns 38, chega próximo dos 40, mas não costuma passar muito dos 40. Mas não é impossível também passar? Não, não, não é. Com certeza não. Não é comum, mas então é possível ter uma gestação que vá até o final, que seja bem, mesmo acima de 40. Sim, sim, com certeza. Isso acho que está muito ligado a conceitos mais recentes, vão ser de saúde como um todo, né? aquela mulher que não fuma, não causou nenhuma medicação, que faz exercício, alimenta bem, vai ter uma possibilidade muito maior de chegar, ter uma agitação saudável com uma idade maior, né? Ah, com certeza. Acho que a principal dificuldade que você tem com o avançar da idade é realmente a dificuldade de engravidar em si, né? Que vai ficando mais difícil a cada ano que passa, assim, acima dos 35 começa a dificultar mais, mas acima dos 40 realmente começa a ficar bem mais difícil engravidar. Então é mais difícil engravidar, mas o desenrolar da gestação aí é mais, não seja mais tranquilo, mas a parte mais difícil já passou, que é engravidar mesmo. É, a gente tem um pouco daqueles riscos aumentados, mas fazendo um bom acompanhamento pré-natal, as pacientes têm gestações super tranquilas. Isso não corre, o homem pode ter filha até, se quiser, com 80, 90 anos. Mulher, por causa dos ovários, aquela reserva que você falou, que já falamos em outros podcasts, a mulher tem uma reserva, né? De ovários que vai acabando com o decorrer da vida. A mulher já nasce com o número definido de óvulos, que vai ser aquilo pro resto da vida. É, ovários são dois. É dois. Em geral. E vai sempre, você sempre vai perdendo, né? Porque a toda menstruação, você vai perdendo não só um, né? Você vai perdendo uma corte aí de folículos no ovário. Então, até entrar na menopausa quando você esgotou toda a reserva do seu ovário. E nos homens é o contrário, porque eles estão sempre produzindo espermatozoides, né? A cada três meses, mais ou menos, é o tempo pra produção dos espermatozoides. Só que vai diminuindo um pouco a qualidade também com a idade, mas... O risco também aumenta. Não tanto quanto nas mulheres, realmente acaba bem mais cedo na nossa queda de qualidade nos óvulos é bem mais importante nas mulheres que a queda de qualidade dos espermatozoides nos homens, que vai até aí mais de 50 anos. Ok, ainda está tendo uma produção boa de espermatozoides, a qualidade deles ainda está boa. A partir dos 35 anos já começa a reduzir a qualidade de óvulo. Então, essa é a questão. Mas, reduz um pouco também. Então, não é assim. Tão fácil engravidar um homem ter filho também com 70 anos. A qualidade vai diminuir, mas é possível. sim, mas já diminuiu bastante. E a gente sempre também tenta discutir aqui e passar por isso aqui nos episódios em relação ao SUS. Lá, por exemplo, no seu setor, você está no HC, é isso? Sim. Você está no HC, na USP, portanto. E o SUS, qual que é o acesso das pessoas, dos brasileiros ao SUS para tratar, bom, de duas coisas, para tratamento de SOP, acompanhamento, tratamento, etc. E, no caso, para tratamento da infertilidade mais SOP. Como é que está hoje aí, você tem visto, as pessoas têm acesso, o SUS cobre, tudo isso, até desde a FIV, por exemplo, tem um limite, como é que funciona? Ou deveria funcionar? Bom, em questão da SOP, só, especificamente, é um diagnóstico que, teoricamente, daria para ser feito na Unidade Básica de Saúde com o ginecologista. O ginecologista geral está apto a realizar esse diagnóstico. Claro. E o tratamento em relação à questão que não, não necessariamente com a gestação, mas das outras questões da síndrome. Precisando de ajuda para engravidar, às vezes, você acaba precisando referenciar mesmo para um serviço secundário para fazer um tratamento um pouco mais complexo, que seja uma indução da ovulação, acompanhamento com o ultrassom. E o SUS oferece serviços para reprodução assistida, em alguns lugares no HC, por exemplo, a gente tem. E tem alguns outros serviços também e que dá para ter o acesso à fertilização se precisar. O que acontece é que, nesses serviços, às vezes, nós temos um limite de tentativas por casal por conta das medicações que a gente tem, medicação de alto custo, tem todo esse limite também no SUS, mas nós temos serviços que oferecem sim esse tratamento para os casais, mas geralmente é via encaminhamento pelo posto de saúde, o nosso sistema de referência, de referenciar, é o sistema CROSS, que a gente chama para referenciar o paciente para um atendimento especializado. Então, eventualmente, eventualmente, teremos alguma espera, alguma fila, claro, mas temos o acesso a toda a população que deseje, talvez não na mesma velocidade do setor privado, claro, provavelmente não, mas existe isso, então, no SUS, é claro que deve ter uma fila grande, imagino eu, mas se não for referenciado no HC, pode ir para outros lugares também, devem ter vários outros e é totalmente possível, como às vezes eu brinco, às vezes a pessoa não, ah, mas vai demorar, não, mas se inscreve, que você entra na fila, vai ao posto, vai uma hora, eu vou chegar a sua vez e nesse caso, a paciente às vezes tem 35 anos, se esperar às vezes um tempo, vai conseguir entrar na fila e conseguir ter a sua solução num tempo hábil, né, e ficar gestante, ficar bem, ser um bebê saudável e lindo, sendo atendido pelo SUS, né? Sim, com certeza. Por que foi dito, acho que já até foi falado, por que que nas mulheres tem uma gestação depois da SOP, tem a tendência de ter bebês maiores? Então, mas por que? Tem um risco aumentado de ter diabetes da gravidez e essa é uma condição que se não estiver bem controlada, faz com que os bebês cresçam excessivamente, realmente tenham um peso maior do que eu esperava para a idade gestacional, todas as alterações metabólicas que estão envolvidas com a SOP também favorecem essa predisposição de bebês maiores com peso, né, maior para a idade gestacional, quando a gente fala em maior é principalmente o peso do bebê, o peso estimado pelo ultrassom. Só que se a gestante tiver com diabetes, mas não necessariamente ter ganhado muito peso, mesmo assim não tem, vai ter o, o bebê vai ter um peso maior, um peso mais elevado. Se essa diabetes não tiver compensada e sim. Mesmo que ela não tenha aumentado o peso dela mais do que o normal. Mas no geral, diabetes gestacional que está bem compensada, que os controles da glicemia estão adequados, os bebês ficam muito bem e ficam dentro do peso adequado também. Tem alguma medicação que na gestação e no pré-natal, durante toda a gestação e no acompanhamento que é o pré-natal, que a gestante toma alguma medicação para poder equilibrar ou somente atividade física moderada e alimentação? Para gestantes que estão com diabetes da gravidez? Não, que foram recém-tratadas. Tinha um SOP e conseguiram regularizar e ficaram gestantes. Eventualmente, com ou sem diabetes? Não, não tem nenhuma medicação que você tem que dar para essa paciente, a não ser, lógico, as vitaminas da gravidez, enfim, né? Ferro, ácido fólico. E se essa paciente vier a desenvolver o diabetes, a nossa primeira linha de tratamento também é adequar a dieta dela e fazer o controle da glicemia. Se precisar, a gente pode usar a insulina, mas a minoria dos casos precisa. No geral, elas conseguem controlar muito bem só com dieta, com a parte da alimentação. Para a eclâmica, está ligado a isso ou não? Ao diabetes? Não, na gestação. Em função do que é o SOP, você quer dizer, né? Ao SOP, isso. Pode aumentar um pouco risco, sim. Porque se você pensar que aumenta a doença hipertensiva, então uma coisa está ligada a outra. Então, risco também que, conforme a professora Lucena falou, vai fazer parte, hein? Principalmente que pacientes engravidaram com sobrepeso e obesidade também. Sim, já junta tudo. Já aumenta o risco de ter pressão elevada durante a gravidez. Mas tudo controlável, mas é, tudo controlável, tratável, se for o caso, né? Mas não necessariamente vai chegar nessa no risco não vai acontecer o fato de ter uma eclâmpsia, uma convulsão. Então, dá pra controlar, como a professora Lucena falou, diabetes, se mantiver a glicemia controlada, vai ser como uma gravidez normal ou quase normal. Que a palavra normal tem que tomar cuidado pra usar hoje em dia, mas essa é a gravidez habitual, né? Tratando direitinho, não deixando essa glicemia aumentar ou a pressão aumentar. Não é isso? Exatamente. Vai ser um bebê com os pesos adequados. Saudável. Saudável, isso aí. Muito bem. Luciana, um resumo, então, sobre SOP. A gente já está aqui, já esclarecemos muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Então, só pra gente finalizar um resumo sobre SOP, gestação, o que você diria pro pessoal mais em dois minutinhos? Um resuminho rápido, o que fazer, o que profissional procurar. Bom, acho que se atentar, então, pros principais sinais, se você tem uma irregularidade menstrual importante, se percebeu o aumento de pelo, acne, uma queda importante de cabelo, enfim, por algum motivo fez algum ultrassom e falaram que você tinha ovário de padrão policístico, procurar um ginecologista, um ginecologista que está acostumado a lidar com essa parte, às vezes, alguém mais especializado, voltado pra área da ginecologia endócrina, pra fazer o diagnóstico adequado e, principalmente, sabendo que você é uma paciente que tem a síndrome dos ovários policísticos, lembrar que não é só a questão da menstruação irregular, que tem várias outras coisas por trás que precisa compensar, principalmente da parte de risco cardiovascular, risco pra diabetes, manter sempre uma vida saudável e se você tem SOP que está tentando engravidar também, não desesperar, que é perfeitamente possível. Muito bem, muito obrigado, Luciana, espero que vocês tenham aproveitado, não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem esse assunto com seus amigos, suas amigas, familiares, afinal, você pode ter nesse seu grupo de amigos alguma pessoa que precisava ouvir isso pra poder procurar ajuda, melhorar a qualidade de vida. Então, esse é o nosso objetivo, dividir essa informação com vocês. Obrigado, Moisés, obrigado mais uma vez. Obrigado, doutora Lucela, obrigado, doutora Cígna. prazer foi meu. Muito obrigado, Luciana, por ter aceitado o nosso convite, vir aqui dividir informação de altíssima qualidade com a gente e pro nosso público. Muito obrigado, valeu, Luciana. Obrigada a vocês. Até a próxima. E até a próxima.